E eu começo falando de um homicídio registrado hoje pela manhã em Além Paraíba, na Zona da Mata. Era perto de 8 da manhã, quando esse homem aqui da foto, o Paulo César, foi atingido por tiros na entrada de um beco no bairro Goiabal. Eu quero as informações de momento com o Vinícius Ramos ao vivo aqui no Cidade Aleta. O Vinícius já está aqui na tela. Boa noite, Vinícius. Conta pra gente quais são as informações que nós já temos desse caso. Oi, Matheus. Uma boa noite pra você, uma boa noite pra todo mundo que acompanha o Cidade Aleta Minas. Pois é, a Polícia Militar de Além Paraíba, na Zona da Mata, foi chamada por volta das 7 horas da manhã de hoje pra ir até o bairro Goiabal, onde moradores se lataram, ter ouvido barulho de tiros, seguido do barulho de derrapagens, indicando uma possível fuga. Tudo isso próximo a um beco ali do bairro. A equipe da PM foi até o local, não encontrou a vítima, mas sim marcas de sangue, indicando aí um possível crime. Só que logo depois disso, eles foram informados que a vítima já havia sido levada para o Hospital São Salvador por familiares. A vítima é esse homem que está na tela, o Paulo César Adão de Oliveira, de 32 anos. O Paulinho, paulista, como era conhecido, morreu logo após dar entrada na unidade. Após a confirmação da morte, os militares então seguiram com as buscas pelos suspeitos. Com dois caminhos, Matheus. Um deles é o seguinte, uma testemunha vizinha ao local onde o crime aconteceu, relatou que viu o momento em que três homens correram por uma trilha sentido a BR-116. Eles não foram encontrados, isso no horário aproximado ali do crime. O outro, inclusive, que chama a atenção é o seguinte, enquanto os militares estavam no local, ali no bairro Goiabal, eles se depararam com um carro que fez uma manobra brusca indicando uma fuga. E aí a pergunta é, será que quem estava dentro desse veículo decidiu correr por estar envolvido nesse crime? Ainda não se sabe, mas a PM segue aí com a ocorrência, segue com as buscas para encontrar o autor ou os autores aí desse crime. A polícia civil também já investiga o caso. No local, os peritos encontraram um cartucho deflagrado de munição calibre 9 milímetros. O corpo de Paulinho e Paulista segue no IML e ainda não há previsão de velório e sepultamento. Matheus? Um caso ainda muito cercado de mistério. Não se sabe motivação, não se tem pistas de quem sejam os suspeitos, são apenas informações preliminares que as equipes da PM conseguiram no local. Agora é aquele trabalho de procurar câmeras de segurança, ouvir testemunhas não só do crime, mas também das pessoas do convívio da vítima, para saber se tinha algum problema com alguém, se era ameaçado, se tinha algum envolvimento com coisa errada ou não, o que pode ter acontecido aí. São muitas dúvidas ainda em torno desse caso. A gente cumpre com o nosso papel de informar, a gente cumpre com o nosso papel de levar ao conhecimento das pessoas, alertar, nos colocar à disposição da família, mas o principal agora é aguardar o trabalho da polícia. Mais cedo a nossa produção conseguiu contato com familiares dele. Se não me engano, a Jéssica falou até com a mãe da vítima, a mãe do Paulo, ela muito abalada, ainda sem saber de muita coisa. Nós nos colocamos à disposição, ela agradeceu e tudo. Uma outra familiar já não entendeu direito o nosso papel nessa história, acabou conversando de uma forma mais ríspida com a nossa produção, mas isso é normal também. Nós respeitamos o momento das pessoas. O mais importante é deixar clara a nossa intenção, que é o quê? Ajudar a solucionar, ajudar a trazer as respostas, que eu tenho certeza que a família desse rapaz quer para esse crime. Todo mundo quer saber o que aconteceu, a família quer saber por que ele foi morto e é claro que é uma punição, que é uma responsabilização em cima do suspeito desse crime. É o que a gente vai acompanhar e vai cobrar. Vinícius, obrigado pelas informações. Legenda Adriana Zanotto